Então, meus amores, o vídeo de hoje será o tour pelo meu quarto dos sonhos, gente. Um quarto que eu sempre sonhei em ter, mas não imaginava que eu teria aos 20 anos um quarto desse. Estou muito agradecida a Deus e a todos vocês por todas essas realizações. Bora lá para o vídeo, né? Estou muito feliz. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, amores? Vocês pediram muito o tour pelo meu quarto lá no canal Returba, né, gente? Que eu vim aqui, gente, trazer o tour pelo meu quarto aqui agora nesse canal Ressanto, gente. Já finalizei algumas decorações, gente. Aí não está assim completamente do meu jeitinho, sabe? Porque falta botar algumas coisinhas na parede. Mas são pouquíssimas coisas e já vou mostrar para vocês, gente, como é que vai ficar. Na hora que eu for colocar, gente, eu quero botar aqueles adesivos, sabe? Tipo da cor rosé gold. Quero botar eles. Mas na hora que eu for botar, eu gravo outro vídeo para vocês e aí mostro colocando, gente. Meu quarto está perfeitamente o quarto dos meus sonhos, gente. Eu estou muito feliz por isso. Então já deixei muito like nesse vídeo. Compartilhe o nosso canal e bora lá pro tour pelo quarto da Rei. Olha, gente, aqui é a porta de entrada. Hoje eu não deixei ela fechada, né? Deixei ela abertinha porque eu me mostrei esse tapete, gente. Maravilhoso. Que minha mãe me emprestou. Porque, gente, eu estava pisando na sala, pisando no quarto, pisando na sala, pisando no quarto. Aí toda hora eu estava sujando no quarto. A minha mãe me emprestou esse tapete. E para a gente ficar toda hora limpando o pé, né? Na hora que eu for entrar no quarto. Aqui, gente, é a cama de sempre. Como vocês já viram, uma conquista enorme, gente. Minha primeira conquista desse quarto foi essa cama, gente. Graças a Deus. Essas, né? Porque são duas de solteira aqui. Então, ficou muito lindo, gente. Esse, gente, cobre-leito. Ele foi dado por uma inscrita, gente, de lá de Minas Gerais. Muito lindo. Olha, eu vou botar, gente, o link desse cobre-leito aqui na descrição do vídeo. Depois, quem se interessar e quiser comprar, vai saber em qual loja foi que ela comprou para me dar, tá bom? Aqui, ó. Aí, gente, vindo para cá, virando aqui, vocês já viram logo o meu guarda-roupa, a portinha do meu banheiro, porque o meu quarto é uma suíte, né? E também aqui esse vãozinho, né? Tipo o corredorzinho aqui que tem. Bora lá, gente. Virando para esse lado, você encontra esse mais outro vão aqui, que é onde eu deixo o meu tripé e a minha soft já aberta, gente, para não ter trabalho de toda hora ficar montando. O único trabalho que eu tenho é de toda hora ficar tirando pó, né? Porque isso é pegar uma poeira retada, mas tudo bem. Aí, gente, vindo para cá, já tem o meu cantinho de trabalho, gente, que eu fiz algumas alterações aqui. Olha, vocês viram em algum vídeo aí, eu comprando as coisinhas e fazendo essa alteração, gente, é que eu botei os dois cadernos. Um caderno que estava ali eu tirei, tá vendo? Botei aqui a minha blíbia, né, gente? Porque é o meu melhor caderno, é essa aqui. Aí, aqui tem um caderninho, gente, escrito para Deus fará o impossível na sua vida. Muito lindo, gente. Vai ser meu caderninho de anotações. Aqui está o meu notebook, gente. Ele é o Essence. Essence. Agora, eu não sei qual é, porque tem vários Essence. Essence, né? Da Samsung. Então, eu não sei qual é o meu. Não me lembro mais. Mas ele é Samsung, gente. Aí, aqui, gente, eu comprei esse suplá, que na verdade não é para botar assim, né? Ele é para fazer mesa posta, gente. Mas eu coloquei ele aqui porque ele vai servir de mousepad e também o cantinho das minhas refeições. Porque eu sempre estou almoçando aqui por causa do trabalho, né? Aí tem uma garrafinha de água, gente. Tem o meu... Qual o nome? O meu abacaxizinho, tá vendo? Porque combina, ó. Abacaxi, abacaxi. Aí, aqui, gente, eu comprei esse quadrinho lindo, 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 tá vendo? Que ele é um quadrinho, gente, que está escrito Seja igual um abacaxi. Fique de pé. Use sua coroa. Liguei aqui a luz de web para ficar melhor. Ó. Use sua coroa e seja doce por dentro, tá vendo? Aqui, gente, tem o meu organizador que eu comprei lá na Cris Embalagem. Aqui em cima, gente, teve algo que mudou. Tá vendo como é a minha fotinha ali, gente? Coisa mais linda. Isso, meu Deus! Que linda essa menina, rapaz. Olha lá. Essa fotinha, essa fotinha foi tirada, gente, na época que eu trabalhava no shopping, viu? Ó, pera lá. Muito legal. E aqui, gente, é a minha penteadeira. Que está organizadinha. Aqui na penteadeira, gente, nada mudou. Tá tudo a mesma coisa, tá bom? Só aqui mesmo na escrivaninha que mudou. Gente, vou mostrar essa minha parte aqui do guarda-roupa antes de ir pra lá, porque aqui teve uma mudança. Tá bom? Ó, aqui embaixo, que ficava cheio de coisa, não tem mais nada, tá vendo? Não tem mais nada aqui. E, gente, o roacinho que ficava lá na gaveta de minha filha, eu troquei. Como esse organizador era do banheiro e eu não tô usando mais, eu lavei e higienizei direitinho, né? Porque era algo que tava no banheiro. E aí, agora, gente, eu botei o roacinho de minha filha aqui. Então, ficou aqui algumas coisas, baguncitas. Aqui o roacinho de minha filha e essa aqui sou eu, gente. Nem sei quantos anos eu tinha nessa foto, mas aqui sou eu. Olha lá. Coisa mais linda. Aí eu deixei aqui dentro pra não assustar os povo que chegar, né, gente? Porque é o zoião. Eita, zoião. Aí aqui, gente, é o bonequinho de minha filha e assim. Isso tá. Deu que comprar mais cabide, gente. Vou botar minhas roupas agora de cabide no cabide. Aqui, gente, ficou esse organizador. Aí tem um tênis de academia que até agora eu não fiz treino nenhum com a TV nova, né? Mas tudo bem. E aqui, gente, olha que iluminação maravilhosa abrindo essa aqui. Tem o meu banheiro, gente. Aqui é o meu joguinho de banheiro. Aqui, gente, tem o outro joguinho, tá vendo? E aqui, gente, também teve algumas mudanças. Tá vendo os cremes que ficavam lá embaixo? Não tá mais lá embaixo. Aqui, gente, ficou assim. E aquela decoração aí, gente, que eu disse que era pra o meu escritório, né? Que eu ia tirar depois. Eu continuei deixando aí, gente. Porque é algo que já tá muito tempo no banheiro. Então já tá com bactérias, né, e tal. Então eu deixei ali. Aí aqui, gente, tá assim. Ainda? Tá bom? E aqui, gente, vai ter uma mudança também. Eu quero trocar esse lixinho pra um lixinho de inox. E quero botar, gente, um cesto de roupa suja ali no cantinho. Que como tem espaço, entendeu? Eu quero botar ali. E aqui também, gente, ó. Que ficava cheio de coisa. Já não tá mais. Só tá mesmo agora. As coisas aí da gente escovar o dente. Aqui tem um restinho de contonete. Que eu vou até botar pra lá. E aqui, gente, tem barbeador. E o coisinha... Esqueci o nome, gente. Mas é isso. E assim. Então, meus amores, você vira aí uma partezinha, né, com a Wedi ali piscando, gente. Por que eu voltei, gente? Toda arrumada de ver em túnel nesse vídeo. Por que, gente? Eu disse que eu ia fazer o tour pelo meu quarto. E ia mostrar tudo pra vocês. Mas, na verdade, no vídeo que eu gravei, né, eu não mostrei tudo. Eu tenho que mostrar tudo mesmo, gente. A realidade, entendeu? Cara a cara, sem esconder nada a ninguém. Naquele vídeo que eu gravei, eu tava querendo esconder algumas coisas. Mas agora eu vou mostrar tudo mesmo, gente. E quem quiser criticar, que critique. E quem quiser falar, que fale. Mas eu tenho que mostrar a realidade do meu quarto. Então, bora lá, né? Vou virar a câmera. Olá, meus amores. Vocês viram, né, que a gente entrou pela porta. Eu já mostrei a vocês naquela parte do vídeo que eu gravei. Mas, gente, eu vou mostrar aqui também a Urdwede. Que eu acho que eu não mostrei naquele vídeo. A Urdwede piscando assim, maravilhosa. Eu não mostrei. E, gente, eu tenho que mostrar pra vocês as coisas que ficam aqui embaixo da minha cama, ó. Aqui, gente, fica dois colchões. Tá vendo? E nessa outra aqui, gente. Empurrar aqui. Nessa outra aqui, gente, fica aquela baguncita que ficava ali do outro lado. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra levantar. Ó. Tá vendo? Fica essa baguncita aqui. É uma gata ainda, ó. Aí fica essas coisas aqui, gente. E ainda tem também no meu quarto, gente. Que já que é o quarto, bora lá mostrar tudo, né? Ainda tem essa parte aqui em cima do meu guarda-roupa, gente. Que fica as minhas baguncitas. Aqui fica a minha furadeira com parafusadeira. Pereirão. Aqui fica o meu cofrinho, gente. Que eu tenho que ajeitar aí embaixo pra começar a juntar dinheiro de novo. Aí aqui tem algumas coisas. Tá vendo? Aqui, ó. Papel higiênico. Jogo de banheiro. Aí tem umas coisas, gente. Que foi da minha câmera à prova d'água. Tem a minha caixinha do... Do YouTube, né? Da placa. Desse lado de cá, gente, ó. Tem um saco. Cheinho de lingerie, gente. Que é pra eu lavar. Lingerie e biquíni. Está tudo aqui. Tá vendo? E é assim. A parte de cima, ó. É essa baguncita aí. Aí aqui nesse ladinho, gente. Fica assim. Tá vendo? Esse tapete era pra estar aqui. No banheiro. E, gente. Agora sim. Está oficialmente mostrado o meu quarto, né, gente? Porque eram essas baguncitas aí que eu não queria mostrar. Mas aí depois de uns dias, gente. Eu peguei e pensei. Eu digo, não. Aí se eu não mostrar. Eu vou estar enganando meus inscritos. Dizendo que é um quarto perfeito. Sem bagunça. Todo organizadinho. Mas na verdade, gente. A gente é ser humano. Entendeu? A gente vai tocando por onde dá quem toca. Pra não ficar mostrando o povo. Mas se esse vídeo é um vídeo de turma no meu quarto. Eu tenho que mostrar. Outra coisa também que eu não tava querendo mostrar naquele vídeo. Foi isso aqui, ó. O meu gota-roupa. Mas naquele dia eu não queria mostrar. Porque tava muito bagunçado. Eu fiz um vídeo sobre isso. Foi o vídeo de ontem. Se vocês não viram, vai lá ver. Mas hoje já arrumei, ó. Já tá todo arrumadinho. E depois, gente. Eu vou tirar um dia pra arrumar essa gaveta aqui, ó. Ó pra aqui. Acho que eu vou fazer isso, na verdade, agora. Aproveitar que o vídeo tá carregando. Tem coisa, gente. Que tá caindo lá no espaço. Da gaveta atrás. De tanto papel que tem. Então, eu vou ajeitar isso agora. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.